MÚSICA 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 Eu manifesto, meu protesto, é pelo resto que sobra pro povo Um gesto, um incesto de ódio em meus aliados e metade do morro Você grita e clama pela sua alma Você tem meia hora pra explicar sua frieza, mas não vem e dá aula Tipo de aula, o sequestro é só pra você refletir e fazer um turismo Eu te levo no pico mais alto do morro e te boto de frente com Cristo Aqui o inferno já é, ninguém tem mais fé e só brota a certeza Que se meus clientes subir, comprar minha maconha e comida na mesa Aqui não tem hospital, ninguém traz remédio, mas traz parafal Traz fuzil, granada, rajada, dinústria, o traçante aqui é normal Maconha, porra, xixi, vixi, agora tem crack O meu povo quer casa, emprego, comida e vocês só me mandam no PAC Imagina se o povo revolta e cai pro asfalto na fome de saque O Brasil em pleno ano 2000 me lembra o Haiti e a guerra no Iraque Não me vem com esse papo furado dizendo que eu faço, apologia ao crime Só te mostro que o bagulho é doido e que cê nem sonha em plantar no regime É too bad ou é, doutor? Sentiu na pele a visão do morro pro Rio? Vai pra casa, espalha a notícia da média que cês quer fazer com o Brasil Mete o pé, qual é, doutor? Sentiu na pele a visão do morro pro Rio? O cara do que tá fazendo, faz esse pedra é nada, se show melhor o que tá Aqui, aqui o bagulho é doido, mas é o que cê quer Mas quando eu me vejo, mais falto, sei da marcha Meu filho e minha mulher, meu filho e minha mulher Então doutor já é, tenta ficar de bem O manifesto pega e tu tá ligado porque está feito o convite Diretamente com o pé, ajuda bem, eu mesmo, MC Smith E aí doutor, seu cuzão, sai debaixo da cama então Tu tá pensando que tá na barra, tu tá no complexo do alemão Você diz que eu faço apologia, mas meu dia a dia você não quer ver Falando de cria na comunidade, só é resultado do meu conceito Se eu ando de moto e de carro do lado, você cansa o zóio com espira nas costas Quer me ver caído, sua inveja é uma bosta Meu fã que é fluido de luta e de várias colherias Faça o show aí embaixo do sol, faça a noite ou faça a dia E aqui o bagulho é doido, tu vai ver como é que é Subir de brindade é mole ou quer, eu subi a pé Sufocar os mototaxi, revocar com o pico dentro Sua coisa revanta crescer e voltar com as caldo achando que é certo Pois tem poder e condição, mas não é sujeito homem No dia da eleição, quer falar bonito no microfone O povo traz sua família e hoje esquece o seu racismo Vem dar o rolão na favela que hoje eu banco o seu turismo Com o seu carro brindado e ficar de sobreaviso Porque aqui é diferente da TV, é tudo ao vivo Botando no poder e você tá cheio de marra Gastando nosso dinheiro no Leplom e lá na barra A gente até se parece, mas não sou da sua laia Porque eu não amo de pobre pra comprar casar de praia Oi, aqui o bagulho é doido, mas é isso que cê quer, né? Mas quando vivermos, pode ser mais abatido, sai de macharré Oi, aqui o bagulho é doido, mas é isso que cê quer, né? Mas quando vivermos... Oi, aqui o bagulho é doido, mas é isso que cê quer, né? Oi, aqui o bagulho é doido, mas é isso que cê quer, né? Aqui não tem hospital, ninguém faz remédio, mas traz maravilha Sai de macharré Oi, aqui o bagulho é doido, mas é isso que cê quer, né? A essência de Jaxim é o extermínio em massa Deixar pessoas vivas vai contra os mandamentos Ter carregas Sinta um tortador Essa é minha maldição Perfuro o meu peito rasgando seu coração Minha voz se te estripa, sua dor é com fortuna Pra escrever o ritual Sangue, sangue, sangue Meu desejo é apenas te matar Pelos mandamentos do meu Deus, tô pronto pra te desmembrar Sinta a sentença do castigo O que acha de experimentar essa dor comigo? Sou o seifador que porta a foice vermelha Rasgo o seu corpo e chorra sangue das suas veias Essa é minha justiça divina Estou sedento por seu sangue, minha angústia assassina Como é boa essa dor, pra dor que eu senti você se torna o condutor A minha maldição não vai ter fim Te lancero o meu corpo pela crise em Jaxim Minha pele se colore para o som de branco e preto O branco transparece o meu endoesqueleto Pra mim vocês não passam de ateus Hoje serão sacrificados pela vontade de Deus Essa é minha maldição Perfuro o meu peito rasgando seu coração Minha foice te escripa, sua dor é confortante Pra escrever o ritual Sangue, 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 sangue Até os securparão a mim Em breve saberão da existência de Jaxim O símbolo da morte carrego no talismã Saboreando a dor E dan, e dan Seu mestre não passava de um lixo Agora olho pra vocês e vejo estrumo irretorcido Aposto que vocês querem vingá-lo Mas apenas conseguirão ter o seu corpo retalhado Siga os mandamentos, me obedeça Eu não vou morrer, mesmo que arranque minha cabeça Sua morte está chegando, eu anseio Esse aqui já era, seu corpo foi partido ao meio O medo, a dor, o sangue, a ira Pra cada sensação a sua morte é convertida Vindo da escuridão se acostume Enquanto eu poder matar fora é parte da casa Pode até tentar me evitar Mas a sentença é cumprida, não adianta revocar Caiu na maldição, eu só lamento Porque arranca sua vida, faz parte dos mandamentos Essa é minha maldição Perfuro o meu peito rasgando seu coração Minha voz se te estripa, sua dor é confortável Pra escrever o ritual Sangue, sangue, sangue Até os securparão a mim Em breve saberão da existência de Jaxim O símbolo da morte carrego no talismã Saboreando a dor E dói, e dói, e dói, e dói Dói, não dói? Você caiu na minha maldição Finalmente eu posso saborear essa dor A dor de matar você Sem fone, sua vida, cedendo por sangue É em forma de ninja, eu vou atribar Você não vai narar o doce que vai narar O meu maior prazer vai ser te matar Eu quero seu sangue, não ligo pra nada Eu destruo sua vida e todo seu clã O mundo sem tirar o corte da foice de Ridão Essa é minha maldição Perfuro o meu peito rasgando seu coração Minha voz se te estripa, sua dor é confortável Pra escrever o ritual Sangue, 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 dor Até os securparão a mim Em breve saberão da existência de Jaxim O símbolo da morte carrego no talismã Saboreando a dor E dor E dor E então Você só fala Fica paisagem Fica sem lá, fica dor Vai tudo tudo ruim Forminar que não vem É você que tem que ir atrás Não adianta chorar Então levante Vai buscar Vida também As horas passam Ficam eu aos dias Seu tempo está esgotando Vou nunca me desistar Cabe a você escolher Não importa o caminho que siga Só tem coragem E não desistar Antes que amanheça Com a cabeça na bandeja Antes que perceba Que não tem mais Para os dias E você não tem Que esquece Que esquece Se deu errado Deixou-se a vez Nada está escrito É você que faz temer Se a narra paga Escreve uma vez Antes que amanheça Antes que amanheça Com a cabeça na bandeja Antes que perceba Que não tem mais pra os dias Que o milagre O milagre não virá Não virá até você O que segue, tem que ir Segue o caminho Para trás do que tem Pensa qual é se acreditar Que isso possa acontecer Bote no peito Levante a cabeça Chegue e apareça No ar e não vem Não vem até você Corte no peito, leva a sua cabeça E apareça A vida tal que você pede E tudo que merece Nem sempre um erro que favorece E nem se encontra E nem se encontra E nem se encontra E nem se encontra E nem se encontra